Fala galera do Breja Maníacos, tudo bem com vocês? Pois é, a gente está passando por um momento difícil, né cara? A gente precisa ficar confinado, respeitando todas as normas de segurança por conta desse coronavírus. Mas, infelizmente, a gente não pôde se reunir para gravar a nossa conversa de bar, nosso bate-papo, a gente falar de cerveja, fazer degustação. Mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer vídeos para vocês. A gente sabe, eu estou passando por isso, inclusive, procurando na internet coisas novas para aprender e deu a ideia de criar alguma coisa para vocês enquanto isso. Os vídeos de quinta-feira ainda continuarão com a galera gravando em casa. Então, a gente vai fazer um rodízio para essa próxima quinta-feira, já um já vai gravar em casa, vai estar com um ambiente diferente aqui do estúdio. Mas, eu tive a ideia de criar um programa com quatro capítulos. O programa é esse. Vamos falar sobre off-flavor. Então, você que está acostumado a ver a gente degustando cerveja, falando algumas vezes alguns termos técnicos, o Augusto gosta muito de falar, por exemplo, lightstruck, né? Por exemplo, lightstruck é um off-flavor que pode acontecer em garrafas que têm eminência de luz direta na cerveja. Será que a corona, por exemplo, ela possui o lightstruck? É um off-flavor? Então, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, vou separar em quatro episódios. Então, nas próximas terças-feiras, nós vamos debater e vamos falar um pouco mais sobre isso. E por falar em debater e falar um pouco mais sobre isso, vocês vão ser importantíssimos para isso aqui dar certo. Eu vou me comprometer a gravar sempre aos domingos para ter a semana toda, para pegar todas as informações, dúvidas e tentar tirar no próximo vídeo. Inclusive, eu vou falar o nome de vocês. Então, fica ligado. Manda para a gente pelo Instagram, pelo YouTube. Manda dúvidas, manda pergunta, que a gente vai tentar, se a gente conseguir, obviamente, tirar a dúvida de vocês. Mas eu vou me esforçar bastante para isso acontecer. Vou chamar até alguns convidados para gravarem à distância e vou incluir também aqui alguns vídeos. Tá? Então, fica ligado. Vai ser bem bacana. Então, vamos lá, pessoal. Vou abrir aqui uma cervejinha que... Nada mais especial que falar com vocês bebendo uma cerveja. E todos já sabem e lembram alguns vídeos aí passados que eu já até falei que eu curto mais a Corona do que a Heineken. Não é bem mais assim, né? Os nossos gostos vão mudando. Mas a Corona ainda continua sendo uma cerveja do meu agrado. Apesar de ter esse nome que não agrada muito a gente hoje em dia, né? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, falando aqui da cerveja em si, para lembrar de cara, como é que é feita a cerveja, né? A gente tem os quatro principais ingredientes da cerveja, que é a água, malte, lúpulo e a levedura. Mas além desses ingredientes, a gente tem o processo também de produção da cerveja. Então, vamos aprender um pouquinho quais são as etapas desse processo. Fica ligado aí. Primeira etapa de tudo é a sanitização do equipamento. O que é isso, barês? Então, isso daí nada mais é que a limpeza de todo o material. Então, tem alguns produtos específicos para você limpar todo esse material. A panela, a colher, você vai mexer o mosto, o funil, as garrafas, enfim. Então, tudo que você vai precisar para sanitizar o equipamento, você vai ter que comprar nessas lojinhas que vendem os insumos para as cervejas, né? A segunda etapa da produção é a moagem dos grãos. Isso é bem importante porque você vai quebrar a casca do malte. Então, o que tem mais de importante no malte é a parte interna, tá? Então, o processo de quebra da casca do grão é para você permitir que o amido e as enzimas trabalhem na hora da sacarificação. O que é isso, Rafael? O que é sacarificação? Nada mais é que o processo de transformação das enzimas em açúcares que vão ajudar na fermentação. Isso daí lá mais pra frente, tá? Então, esse momento é que vai transformar as enzimas em açúcares, beleza? Depois disso, nós vamos filtrar a cerveja. Essa parte é o momento que a gente separa toda aquela casca do malte do mosto. O mosto é a parte com açúcar, o líquido com açúcar ainda, tá ok? E mais pra frente, depois dessa parte de filtração, aí tem dentro da parte de filtração a lavagem dos grãos, enfim. Você vai clarificar um pouco a cerveja nesse momento. Vem a parte da fervura. Então, na ebulição do mosto, onde libera alguma substância indesejada, nessa etapa é o momento que incluímos o lúpulo também. Então, a parte da fervura, a gente inclui o lúpulo pra dar o sabor do amargor, né? E também dá o aroma da cerveja. Então, você pode colocar uma carga de lúpulo no início pra dar o amargor que você quer, mas pro meio e final você coloca uma outra carga pra dar o aroma que você deseja, beleza? Depois que você tiver essa etapa de fervura, que dependendo do estilo da cerveja que você vai produzir, demora um tempo variado, vem o resfriamento do mosto. Essa parte de resfriamento serve pra preparação da fermentação. O mosto precisa estar em temperatura baixa pra receber a levedura. Então, a fermentação, que é a parte seguinte do resfriamento do mosto, é o momento que a levedura transforma os açúcares em álcool e gás carbônico. Então, é o que faz mesmo acontecer. Dar o teu alcoólico pra cerveja e dar aquele gásinho e dar a pressão da cerveja, né? E, por fim, depois que você manter a cerveja lá na geladeira, na parte de fermentação, de mostura, vem a parte de envase. E aí, nada mais é que é colocar ou na lata, ou numa garrafa, ou num barril a sua cerveja. Beleza? Então, galera, todo esse processo é pra definir cor, sabor e aroma da cerveja. Só que, em alguns casos, esses aromas e sabores podem ser inesperados, indesejados, dependendo do estilo da cerveja. Então, pra isso, pessoal, a hora-copa, que a gente fica brincando aqui às vezes, né? Ó, hora-copa. Você beber vários tipos de estilo de cerveja faz a grande diferença. Então, quando a gente não conhece um determinado estilo de cerveja, como já aconteceu aqui no Breja Manicos, a gente procura, no BJCP, estudar que estilo é esse e o que pode vir de aroma e sabor pra gente dar a avaliação correta da cerveja. E por falar BJCP, que nada mais é que é o Beerswood Certification Program, que o próprio nome já diz que é um programa de certificação pros juízes que fazem a avaliação das cervejas, é um catálogo, digamos assim, de vários estilos que foi criado pra você seguir o estilo de cor, sabor, no estilo, né? O que tem cor, sabor, amargor e harmonização. Então, lá no BJCP, você consegue, mesmo não conhecendo a cerveja, ler sobre ela e ter uma ideia do que você vai encontrar. Então, nesses concursos que a gente tem hoje em dia no Brasil e no mundo, o juiz, ou seja, o cara que vai degustar a cerveja, vai avaliar a cerveja, quem é campeã, de acordo com o estilo, ele tem que ter muito isso na cabeça. E a hora copa, como eu falei agora há pouco, isso vai influenciar bastante. Então, BJCP é uma boa recomendação pra vocês. Quem tem aí celular, pode baixar o aplicativo do BJCP, lá tem o catálogo de todas as cervejas, beleza? E pra próxima, terça-feira, nós vamos falar um pouco dos nossos sentidos, mais especificamente do olfato e do paladar, beleza? Então, deixa aqui a sua mensagem, a sua dúvida, o que você quer aprender que no próximo vídeo eu vou tentar tirar essa dúvida com você. Beleza, pessoal? Então, se for dirigir, não beba. E se for beber, chama a gente.